Congresso Brasileiro de Homens e Mulheres, 16 de março às 18 horas, os homens vão multiplicar. E no dia 17 às 16 horas, é o momento de frutificar com as mulheres. No Centenário Centro de Convenções da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Congresso Brasileiro de Homens e Mulheres, multiplicar e frutificar. Congresso Brasileiro de Homens e Mulheres.